Você verá neste vídeo curiosidades incríveis sobre o Herb e a sequência de filmes com o simpático Fusquinha com personalidade própria. Olá amigos do canal PL, que bom que você está aqui. Quem acompanha o canal mais frequentemente já sabe que nós estamos também com o Fusca 1969, apelidade de Fusherb. Nós estamos fazendo uma série com ele, ele está caracterizado como Fusquinha também, como Herb. Mas curiosidades sobre a produção feita pela Disney, quantos filmes afinal foram produzidos? Bem, eu consegui num estoque de uma locadora que havia fechado as portas, eu consegui comprar três deles que estão aqui na nossa prateleira. Bom, o primeiro é este aqui, é o Simil Fusca Falasse de 1969. Na verdade esse filme ele foi, ele começou a ser gravado em 67, lançado nos Estados Unidos em 68 e a estreia no Brasil em 69. Depois, esse foi o primeiro, depois em 1974 teve a... Na verdade pessoal, The Love Bug é o nome original, esse Simil Fusca Falasse foi uma adaptação brasileira do nome do filme e baseada num ditado popular que já existia, ah Simil Fusca Falasse. Então realmente é esse nome, está aqui até em pequeno embaixo, The Love Bug. Esse aqui é o Herb Rides Again, As Novas Aventuras do Fusca, ou Fusca Pronta Novamente, alguma coisa assim. É esse daqui de 1974. Esse eu não acho tão legal, eu não sei se é porque eu já vi muitas vezes, mas é... Eu acho que não é tão legal quanto o primeiro, tá? De 1974. Esse aqui então foi o segundo. Depois teve em 1977, Um Fusca Enamorado, ou Um Fusca em Monte Carlo. Em 1980, A Última Cruzada do Fusca, ou Herb Guays Banana. O primeiro remake com o nome original, Simil Fusca Falasse, foi lançado no ano de 1997. Só que esse filme específico, ele foi lançado só pra televisão e pra locação, pra locadoras. Não foi lançado no cinema. Eu acho que é por isso também que muita gente não conhece esse segundo filme. E o último filme é esse aqui, Herb Meufusca Turbinado. É o mais conhecido aí da nova geração, né? É com a Lindsay Lohan, atriz famosa americana. Foi o último filme. Esse eu fui ver no cinema, inclusive. E também teve uma série de TV produzida pela CBS americana no ano de 1982, em cinco episódios. Também com o ator original. Ela chegou a ser exibida aqui no Brasil, dublada também pela Rede Globo. Rede Globo apresenta Herb. Como eu disse, as gravações do primeiro filme, do The Love Bug, começou no ano de 1967. Esse filme do Fusca foi a última produção autorizada pessoalmente pelo Walt Disney, ainda em vida. Ele faleceu no ano de 1966, mas ele já tinha dado o aval para a produção do filme que começou no ano seguinte e foi lançado um ano depois. Mas, afinal, por que um Fusca? Na verdade, a ideia inicial do filme, o roteiro em si, data do ano de 1961 e seu autor se chama Gordon Buffard. O nome original da ideia dele é Car Boy Girl. Acontece que no roteiro, ele já tinha feito esse roteiro bem antes do filme ser lançado e a Disney comprou os direitos desse roteiro Car Boy Girl, que já previa uma história com um carro que tinha vida própria, apesar da Disney ter feito várias adaptações do roteiro original, ela manteve o nome dele nos créditos e manteve a ideia original de ser realmente um Volkswagen como protagonista. Apesar disso, por uma confirmação, os produtores da Disney colocaram do lado de fora do estúdio alguns carros para fazerem uma seleção oficial de fato de qual carro seria efetivamente usado. Dentre esses carros, vários deles que estavam estacionados para fazer a seleção, estavam carros da Chevrolet, um TVR, Volvo, Fiat, um MG, Toyota e o Volkswagen. Os diretores do filme notaram que quem por ali passava geralmente dava um chutinho no pneu, pegavam no volante para sentir a dinâmica do carro, mas quando chegavam no fusquinha, simplesmente passavam a mão, faziam carinho no sedã da Volkswagen como se ele fosse um amigo. A partir dali, eles tiveram de fato a confirmação de que o carro usado no filme seria de fato o Volkswagen. Aquele mesmo específico, o modelo 1963 Sunroof Sedan, que traz o belo teto solar em lona estilo ragtop e pintado na cor branco pérola, código L87. Internamente, o carro também seria branco, mas vocês já notaram que nos primeiros filmes o interior do Herb é cinza fosco? Isso foi proposital. Essa tinta anti-ofuscante foi aplicada no interior do carro para que nas gravações internas do veículo não ficasse com reflexo de câmeras e luzes do estúdio. O nome Herb surgiu quando a equipe ainda fazia a seleção dos atores e ao assistir uma parte do show feito pelo Bud Rect, que é o ator que fez o Tennessee, durante o show ele fez uma piada sobre um instrutor de esqui fazendo um sotaque engraçado. Se você não tem um Herb, eu não vou. Depois disso, o nome Herb pegou definitivamente. Já o número 53, segundo o próprio bônus do primeiro DVD do filme, conta que um produtor ou diretor da Disney, na época, era muito fã do jogador de beisebol Dondresdale. 53 era o número do uniforme dele. Além do número, as cores também foram usadas. Já as placas OFP-857 da Califórnia é a mesma desde sua primeira aparição. O significado dessa placa é bem interessante. É uma referência à primeira produção com atores reais da Disney, chamado de live action, na qual as letras e números significam nossa primeira produção, agosto de 1957. Cerca de 20 fuscas foram modificadas para a gravação do primeiro filme. Cada fusca é modificada especificamente para cada tipo de cena. Nas cenas de corrida, por exemplo, o motor original 1.200 de 36 cavalos foi substituído por um motor de Porsche 356, com 1.600 cilindradas, dupla carburação e 90 cavalos. Esse ainda existe, inclusive, e está na Inglaterra. Um outro Herb original foi leiloado em 2015, após ser encontrado num barracão na Flórida. Esse, em específico, foi adaptado para o motorista dirigir deitado para gravar as cenas em que o carro andasse sozinho. Essa unidade foi feita para o segundo filme, que é esse aqui, de 74, que eu tenho aqui. Mas também chegou a ser usado no de 77, né? O Herb, o Fusca, em Monte Carlo. Aliás, nesse filme aí, de 77, o Herb se apaixona por um outro carro. Um Lança Scorpion do ano. Foram usados três lances para gravar esse filme. E um deles, após a gravação, acabou sendo usado como carro de uso diário até os anos 2000, quando foi comprado e repintado no padrão do filme. Ele também foi leiloado junto com essa unidade do Herb. Ele se apaixonou duas vezes. A primeira foi essa, por esse Lança. A segunda foi no último filme da série, onde ele se apaixona por um New Beetle amarelo da série. O carro do vilão Peter Trondyke, lá do primeiro filme, aquele carro amarelo nomeado na produção de Trondyke Especial, na verdade é um Apollo GT, um veículo inicialmente comercializado entre 62 e 64, pela International Motor Cars, em Oak Island, Califórnia. Um total de 88 carros foram produzidos até 1966. Eu vou te dar agora uma chance, 10 segundos, para você adivinhar o que tem de errado nessa cena. Vai lá. Tá achando que é a placa? Não é a placa, não. Olha a porta. Tá sem o número 53. Sabe por quê? Essa cena foi gravada com o carro inclinado, e para a porta não pegar no chão, ela foi cortada nessa cena. Então, se o número 53 estivesse ali, ia ficar visível que esse corte havia sido feito. Então, sem o número, o corte ficou bem mais discreto, né? Garanto que você nunca tinha percebido isso. Olha, eu particularmente consigo notar algumas diferenças e particularidades de filme para filme. Por exemplo, a primeira fase, a única fase em que o Herb aparece puro, sem os adesivos, é no primeiro filme. Logo no começo, depois ele já ganha os adesivos de corrida, e permanece assim, depois tira as calotas na hora da corrida. No segundo filme, ele está mais comportado, né? A roda original, as calotas, o pneu comum, fino. No filme de 1977, tem uma particularidade que eu acredito que foi o único de todos que ele está usando um bocal de abastecimento externo. O Fusca, desse ano, obviamente, o abastecimento é feito por dentro do porta-malas. Esse carro, em si, ele usa um bocal prata externo, fora do padrão original também de fábrica. Era, provavelmente, algum acessório de época. É o único filme que usa. Depois, o filme de 1980, ele ainda está com os pneus Goodyear radial GT, mas não está mais com o bocal de abastecimento externo. Depois, no filme de 97, ele está bem parecido com o do primeiro, tanto no começo quanto no fim. E depois, em 2005, ele tem várias fases. Ele aparece velho, depois eles acabam reformando o carro naquela fase, ali na primeira fase de corrida, depois o carro é destruído, e depois ele volta revitalizado novamente, restaurado, para a competição final. E ali ele até ganha duas faixas adicionais na lateral, que nunca teve antes em nenhuma configuração. Então, o Fusca vai tendo também algumas mudanças. Outra coisa que muda, estou vendo aqui agora, é que a partir de 74, ele ganha também esse farol auxiliar, aqui no para-choque, um farol de neblina, só um, né? Que fica nesse filme de 77. Os filmes dos anos 70, realmente, ele possui esse milha, que depois, nos anos 90 e 2005, já não tem mais. 75 dólares foi exatamente o que a Maggie, que é a personagem da Lindsay Lohan, paga pelo Fusca lá no Ferro Velho. 75 dólares foi o mesmo preço que o Jim Douglas pagou lá no primeiro filme. Então, o preço do carro não mudou, basicamente, em 40 anos. E por falar em Lindsay Lohan, agora é uma situação engraçada. Ela tinha, naquela época, deve ter ainda, não sei, um excesso de seios, uns seios grandes, né? E os produtores da Disney acharam que não era legal aquilo. Não seria interessante, para o tipo de público-alvo deles, uma protagonista com um seio daquele tamanho. Então, eles, através de computação gráfica, reduziram os seios da atriz em todas as cenas do filme. Quem viu já todos os filmes vai notar que, no primeiro, o clássico, a marca Volkswagen foi eliminada de todos os cantos do Fusca. Não tem no capu, no volante, nas calotas, o carro não tem marca Volkswagen em lugar nenhum. Depois, para os outros filmes, a marca volta a aparecer. Porque a Volkswagen percebeu que ela teria muito a ganhar patrocinando esse filme. Porque, depois do lançamento do primeiro filme, a imagem do Fusca, que já era popular, se popularizou ainda mais. Então, a Volkswagen não é boba nem nada. Foi lá e patrocinou os filmes posteriores. Por isso que a marca Volkswagen aparece. Inclusive, no último, tem até o próprio New Beetle, que é inserido ali. Não foi à toa também. Na produção de 2005, o filme que Meg e Kevin estão vendo no Drive-In, dentro do Herb, é Todo Mundo em Pânico 2. O ator Dean Jones, que interpreta o Dean Douglas, que é o piloto, ele foi o personagem que mais apareceu depois do Herb em todos os filmes. Ele apareceu no primeiro, ele apareceu no terceiro de 77, que é o de Monte Carlo. Ele aparece na série de 82. Ele é o protagonista da série. Ele está aposentado das corridas e tenta tocar uma autoescola, onde o Herb é usado como carro, inclusive. Ele aparece também no filme de 97. Então, são quatro participações. Foi cogitado a participação dele no filme de 2005 também. Mas por problema de agenda, a participação dele acabou não acontecendo. Infelizmente, ele é bem legal. Ele faleceu dez anos depois, em 2015. O rádio do Herb é o modelo Shapri One. Ele aparece em várias cenas do filme, tanto dos primeiros quanto do último. Provavelmente, ele foi mantido esse rádio, porque já era uma característica que ele trazia desde lá do início também. Bom, eu acho que eu já falei demais. Mas é claro que tem mais curiosidades sobre o Herb. Eu já estou aqui com os três filmes da saga. Faltaram os outros dois, dos anos 77. E o de 80, eu também não tenho. O de 97, que é o remake do primeiro. O bom último está aqui, que é esse daqui, né? E tem também a série, que foi gravada em cinco episódios no ano de 1982. Se você também quiser ver o nosso Herb, que nós estamos fazendo, a revitalização dele, a passo a passo, veja a playlist que nós temos aqui, exclusiva dele, no nosso canal. Veja também a playlist da Seu Nostalgia, que tem vários conteúdos legais lá para serem assistidos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau!